Sejam muito bem-vindos meus amigos a um canal Piscina Limpa seu canal recheado de informações importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina gente, eu acabei de fazer o teste da dureza cálcica dessa piscina e a dureza cálcica está de 80 ppm, quer dizer, está fora dos parâmetros corretos porque a gente sabe que o correto é de 200 a 400 ppm é o nível ideal da dureza cálcica, que é recomendado para piscinas é de 200 ppm a 400 ppm, então aqui está 80 ppm, está muito fora então eu vou fazer o ajuste, e a dosagem aqui do elevador de dureza cálcica é de 15 gramas para 1000 litros de água para aumentar a dureza total em 10 ppm eu não vou elevar tudo de uma vez, eu vou elevando durante a semana e vou fazendo o teste até chegar no nível ideal de 200 ppm aí eu vou fazer agora, vou fazer a diluição do produto no balde de água é esse aqui, elevador de dureza cálcica da Maresil, gente produto excelente, é um produto realmente top ele evita a corrosão dos equipamentos porque o que acontece, quando a dureza cálcica está muito baixa pode acontecer isso, a corrosão dos equipamentos da piscina motobomba e outras coisas más, pode acontecer e também o que acontece, o rejunte começa a soltar, gente não sei se vocês já notaram isso, né piscina de azulejo, o rejunte soltando aí fica aquele buraco assim, no rejunte então isso é porque a dureza está baixa, gente então tem que ajustar, né a gente sabe que muitos piscineiros não sabem disso, gente e donos de piscina também, tem muita gente que não sabe que não sabe fazer esse procedimento mas a piscina limpa, que é uma empresa especializada no tratamento em piscinas a gente faz todo tipo de tratamento, gente inclusive esse da dureza cálcica, né que é um pouquinho mais complicado mas você que não conhece, passa a conhecer, né faça pesquisa a respeito disso e também você pode acompanhar os dois vídeos que eu estou postando postei o vídeo mostrando como faz o teste e agora eu estou mostrando a maneira de usar o elevador de dureza cálcica, né então é muita informação, gente é muita coisa boa pra você que está aprendendo pra você também que não sabia pra você dono de piscina vamos um aprendendo com o outro, gente porque o nosso canal é um intercâmbio de conhecimento entre o piscineiro e o dono de piscina e entre aquela pessoa também que está querendo aprender a profissão beleza, gente? um abraço pra vocês que Deus abençoe vocês entre no nosso canal, dê o seu like faça seu comentário um abraço pra vocês